Família, tá faltando menos de 600 seguidores lá no Instagram, certo? Pra gente tá fazendo um sorteio junto com a linha Dente Tubarão. Mas se você ainda não me segue, mano, pesquisa lá, Pesoca Andelarne. Clica no botão azul de seguir, certo, rapaziada? E vai lá nas últimas fotos, deixa muito like, muito comentário. Que a gente vai tá fazendo um sorteio assim que bater 100 mil seguidores, certo? E é o seguinte, eu lá posto meu dia a dia pra vocês. Eu tenho bastante coisa legal. Aniversário do Pets aí, eu na academia, certo? Tem todo o meu dia a dia pra vocês aí. Então vai lá, segue bastante, deixa muito comentário nas fotos aí. Quando bater 100 mil, a gente vai tá fazendo um sorteio da linha Dente Tubarão. E vai tá cortando o teto do tomatinho aqui, certo, rapaziada? Então fica com o vídeo agora e tamo junto, é nóis. Tô enguiçado, mano. Oxi, já começou o bagulho aí, João. Mano, comecei. Tô enguiçado, mano. Tô enguiçado, João. Olha o tempo como é que tá, já que ele não choveu, não gravei nada. Tá zoado. Acordei agora, 4 horas da tarde. 4 horas em ponto. Não tem nenhum pipa. Ó, 4 horas em ponto, ó. Ó, ó, aqui, ó. 4 horas em ponto aqui, ó. Nem focou, mano. Calma aí, deixa eu focar, João. Aí, rapaziada. Aí, ó, 4 horas em ponto aí, ó. 16 horas, certo? É, filho. Acabei de acordar, mano. E eu vi um pipão ali no alto ali, João. Cadê? Mano, eu achei que era do Palmeiras do Pibra, não. É do Palmeiras do Pibra, João. Deixa eu ver, rapaziada. Ó lá, deixa eu dar um zoom ali pra vocês verem. Pera aí. Ó lá, rapaziada. É não, pô. É um cruzinho, ó. É isso aí mesmo que a gente vai arregaçar. E porrelo? Tem algum pipão pronto lá ou não? Mano, tem um murcha vermelho lá, João. Murcha? É. Vou pegar lá, então, aquele murchinho de crie, rapaziada. Não vai estar subindo um pipão porque não tem nenhum no alto, mano. Entendeu? Só tem aquele ali que vai ser a nossa vítima. Eu vou pegar a linha chilena que já acabou. Só sobrou a Lisa. É, 3 passinhos, 4 passadas, Lisa, né? Então, acabou a chilena aí. Léo já vai mandar pra nós aí adentro do barão. Já vai ter data pra chegar, pra gente buscar no correio. Então, se você tá chegando agora, seja muito bem-vindo. Te convido a deixar o like aqui. Me dá de 10 mil likes nesse vídeo, rapaziada. Só pra dar aquela moralzinha. Ativa as notificações pra vocês não perderem nenhum conteúdo. Passa no meu Instagram que tá faltando 100 seguidores só. Pra gente bater 100 mil. Vamos tá cortando o teto do chevette, do tomatinho, certo? E vamos tá também... Eita, você quer bater. E vamos tá também fazendo sorteio junto com a linha de tubarão. Você pode tá ganhando aí, certo, rapaziada? Então, ó. Ó, ó. Ó os pipa do homem aí, ó. Chega até cai aqui de transquita. Só pipão na casa dele. Então já vai deixando um likezão aí. É isso aí mesmo, João. É isso aí mesmo. Pegar a rabiola desse aqui, ó. Uma massacre isso daqui. Não vai dar nem pro cheiro. Você tá ligado, né? Será? É um relinho papum. João, acho que você vai tomar ele. Olha daí, João. O pai vai relar e aparar, João. Esse daí é tapa esse mochão, hein? Esse aqui eu não perco, não. Esse aqui eu sou choro. Se eu perder, você sobe esse daqui. Não quero ver. Mas você tem rabiola lá, João? Não. Não vai ter como subir dois. Então, tem que subir esse aqui. Nossa, faz, João. Vou pegar a rabiola aí, então. Vamos embora. Vamos pegar a rabiola aqui. Não precisa ser muito esse daqui, não, né? O vento tá suave também, rapaziada, ó. Não tá tão forte e tal. O cara quer fazer o bagulho com o celular na mão, mano. Solta esse celular. Depois comprou o iPhone, rapaziada. Não solta mais. Olha lá, ó. Olha, vixi. Tem que ficar se amostrando. Ficar se amostrando. Mais um tequinho. Aí, aí. Quebrei, quebrei. Boa. É isso, rapaziada. Eu vou tá pegando a minha linha lá. A dente de tubarão, certo? Pega a sua carretilha, João. Tá lisa? Traz aí que eu vou enrolar ela. E não vai tá subindo pra laçar com o pipão ali, rapaziada. Já comenta aí se vocês acham que eu vou cortar ou não, certo? O pipão é muito top, mano. Tenta relar e aparar. Tô com os dedos tudo cortados aqui. Mas vamos ver se a gente consegue cortar. Já vai acompanhando o vídeo. Agora tá. Cara, mostra ele de mingau, mano. Cheira de mingau mesmo. Tô tomando mingau aqui, rapaziada. Mas eu não gosto de mingau, você acredita? Ah, eu gosto, mas só se for de fubá. Agora, se for aquele de... Mingau de fubá? É, João. Tá louco? De fubá, João. Oxi, não cabe... Mingau de papa ou papa de... Meu Deus, meu cara não sabe não, mano. Sabor mingau de fubá? Você não tá falando aqueles mingau caseiros, João. Não é mingau comprado, não, João. Não, tô falando de mingau comprado. Não, tô falando de mingau caseiro. Não, esses aí, não. Na água, no leite, não sei. Nossa, é, não tem gosto de nada. Mingau de fubá, gosto de mingau de fubá. O bague é como? Como que é mingau de fubá, então, caseiro? Mano, eu acho que é leite, fubá e mais algum bagulho lá, mano. Esqueci o que é. Aí mexe tudo, aí fica lá. O bague é bom. Vou enrolar aqui a linha lisa, certo? Dá um pedacinho, mano, que eu não quero cortar meus dedos hoje, não, mano. O bague já tá no seco também, essa daí, hein? É, então. Já tá pra chegar a linha de tubarão pra nós e já, mano. E já era. Ele tem que colocar pra cima do fio ou por baixo? Mano, sei lá, João. Só sei que daqui é horrível pra empinar. Pra cima ali, a panzada, ó. O Lucas aí ontem subiu um pipão ainda. Ainda cortou. Subiu um? O ruxo, é. Xelocão, mano. Tô lotado. Vai viciado. Tá bom, né, João? Ah, não sei. É pipão, né? Você quem sabe, João? Tá os dedos tudo de novo, mano. Já tá bom, já, João. Mas sim, sai. Tem xileno papel aí ainda. Não trouxe nenhum negócio que eu vou passar nos dedos. Meu dedo tá suave. Vambora subir o mochão vermelho aí. Vermelho ou laranja? É vermelho, louco. Oxe, sai daí. X, x. Caralho, comenta aí, mano. Não é o que você está vendo esse vermelho. Aqui no celular é vermelho. Pra mim é laranja, rapaziada. Comenta aí a cor. Eu acho que é laranja. Não acho não, tenho certeza. Olha isso aqui, rapaziada. No início do vermelho. Tenho certeza que é laranja isso aqui. Aí, se eu cortar aquele pipão ali... Aí, eu coloco aqui embaixo, viu? Melhor é por cima, louco. Olha aí. Pode parar, não tá? Como é que sai por baixo? Não tem como. Isso daqui é muito ruim de empinar, rapaziada. Na moral. Olha, subiu o chão, hein? Tá peste. Sai, vou levar a atrapalhar, hein, João? Vai puxar rápido ali. Você que tem que descarregar rápido, filho. Eu não tô com pressa, não. Lógico, tem que descarregar, senão os caras vão tirar do alto. Acabou? Acabou. Acabou, né, um peco bom? Ah, aqui pega, pô. Você laça ali. Não sei que você meter muita linha. Será que ela ia parar? Se ficar pra lá, vai ter que meter muita linha, tá? Olha os caras puxando ali, ó. Tinha dois pipa ali, mano. Outro não sei onde tá, não. Outro. É minha linha, hein? É minha linha, hein? Vai dar pra buscar aí, Wendel. Cadê o seu? Cadê o seu, meu mano? Eu vou comer ali. Eu vou comer ali. Eles estão ali dentro ali, no portão ali, rapaziada. Olha lá, tirou, ó. Vai tirar. Vou pra lá já. Não tá nada, filho. O poupa dele é gigante, ó. Vamos pra lá. Mano, você só tenta aí, João. Você sabe. Ixi, mano. O cara é chocão, rapaziada. O cara atirou mesmo, mano. Que choca, João. Meu Deus, mano. E agora, João? Esperar, né? Que choca. Choca demais, rapaziada. Isso aí não dá, não, mano. Os caras põem as pipas desse aí pra chocar. Esperar ver se ele sobe aí. Caramba, que zica, rapaziada. Vamos esperar pra ver se eles vão colocar no alto aí. Se eles não colocarem, a gente vai ter que subir um pra laçar, certo? Acompanha o vídeo e deixa o like que a gente junta é nóis, hein? Olha lá, rapaziada. Eu subi um lá, ó. Cadê? Tem que descer na fúria já, filho. Nossa, tá muito pra lá, eu acho, hein? Tá muito? Eu acho que tá, hein, João. Ele tá daqui da rua de baixo. O chilenio pega na chilenio aí, Zipá. Mano, o cara tá ali, rapaziada. Ele tem que descer de uma vez só, rasgando tudo. É agora, é agora. Olha a data descida, ó. Fica ali, rapaziada. Sabe, tá difícil de descer aí? Mano, sei lá, tio. Não faço ideia, man. Cadê o Pipa, João? Não, você levantar de o seu, você tá lascado, João. E agora chegou em casa. Os caras chocam, rapaziada. Meu Deus, mano. Eita, tá levantando o seu aí, o filho. Puxa. Eita, pelo lado do filho aqui, rapaziada. Falei que o seu tá longe, João. Desceu, desceu, ainda desceu, rapaziada. Um encontro, um encontro. Um encontro. Ih, o cara tá pra cá. Tá não. Tá pra lá. Tá, poxa, rapaziada. Pegou a rabiola em linha, mano. Tá, poxa, João. Tá, bolou. Eita, cortou a rabiola. Eita, privado, rapaziada. Mas eu tô com a rabiola dele na linha, mano. Agora corta o pipa, né, João? Tá, poxa, João. Eu acho que não, né? Você curtou a rabiola, ó. O cara vai tirar do alto, mano. Xiu, o pipa ficou mó velho agora, ó. Tá, prela. Cara, fudou, mano. Eu tô indo tocar a rabiola na linha aí, ó. Olha a rabiola na linha aí, ó. Você tá vendo o pipa dele? Hã? Eu não tô vendo, não. Agora eu tô vendo. Olha lá, rapaziada. Mas eu desceu ali, mano. Só que não dá pra ver, tio. Tomei. Tomou? Tomei. Nem deu pra ver, viado. Você é louco, João. Singuiçou demais, João. Desceu que nem doido. Ó, me cortou, João. Caramba, já. Com um peitinho de ninho, tá? Será que foi muito a linha, João? Vamos ver se vai mexer, né, pelo menos. Tá louco, tá louco, mano. É, já pegaram a linha, já. Solta a linha aí, alemão. E aí, logo meu irmão mesmo. Certeza que daí. Nossa, que eu achei. O que é isso aí? Ih, mano. Olha aí, é engiçado, mano. Caramba, rapaziada. Não tinha muito o que fazer, não, mano. Ele tava com muita força rodando. Eu desci. Deu uma leve descarregada, uma largadinha. Tomei, velho. Muito ruim, mano. Sai, nossa, não sabe empinar, não. Morro empinar daqui, João. Opa, né, que é ruim? Toda hora enganchando a bofeira ali. Vamos ver se vai mexer, né? Acho que não, porque a linha deve ter pegado lá. Eu não fui pra atavar longe, tá? Tava longe, João. Os caras daqui da rua de trás, louco. Vamos ver, eu quero ver se vai mexer, né? Tava mexendo os dedos tudo aqui, já no liso, João. Cê é louco. Engiçado, assim. Ó, acho que não vem não, hein? Ó, vamos ver se vai mexer, rapaziada. Aí, veio, ó. Caramba, ainda veio. Doura, ainda veio um tecumão, ainda veio um tecumão, ainda dá pra laçar, ó. Ó lá, ainda pegaram ali na cara da rua. Solta! Solta ali, aí. Solta, Davi! Solta a linha aí! Passa fome! Vai nada. Enroscou mesmo, hein? Caramba, cara. Como que cê tá na zica, mano? É uma zica que tá aí da outra. Olha só, rapaziada. Olha só, rapaziada. Fala logo isso aí, rapaz. Aí, estourou lá. Já era. Maranguizado. Olha aí, rapaziada. Pelo menos colocamos um no alto pra laçar, né? O que importa? Se tomar ela ou cortar, o que importa é a diversão, certo? A gente gosta de cortar, a gente gosta de cortar, mas quando toma, fazer o quê, né? Não tem nenhum no alto. O que importa é a diversão. Diversão triste, né? Que tomou ela. Ó. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações. Passa lá no meu Instagram, certo? A gente tá arrumando 100 mil. E é isso, rapaziada. Passa lá no canal do Júnior também, se inscreve. Passa lá, rapaziada. Eu vou deixar o link na descrição aqui pra vocês estarem seguindo lá. Se inscreve. E é isso, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Forte abraço pra todos vocês aí. Falou.